Primeiramente, boa tarde. Muito feliz em estar retornando para casa. Que recepção, né, meu? Jamais imaginaria que um dia eu fosse retornar para um clube e ter uma recepção dessa. Então, uma coisa muito especial que vai ficar guardada para sempre na minha memória, no coração. O que essa torcida fez foi uma coisa extraordinária mesmo. Eu só tenho a agradecer a eles pelo carinho, pela admiração, pelo respeito. E agradecer a toda a diretoria também, pela comissão técnica, o Márcio Júnior, por ter pedido a minha contratação de volta. Pelo Gercinho ter... por não ter medido esforço para me trazer. Então, estou muito feliz com esse meu retorno. Samuel, conforme nós até já havíamos comentado o que eu vou te perguntar, o sonho de todo atleta é chegar a um time grande e do time grande Europa, né? Você já estava na Europa e, de repente, você volta para o Botafogo, né? O que que te levou a você aceitar essa volta ao Botafogo já estando na Europa? E qual a... vamos dizer assim, o peso da sua identidade com o Botafogo nessa sua decisão? Primeiramente, a felicidade, né, cara? Porque um atleta profissional de futebol que tem objetivos, que tem sonhos, tem projetos, ele quer sempre estar jogando, quer sempre estar atuando, porque só é... só é lembrado quem é visto, né, meu? Então, para eu conquistar algo, para eu atingir um nível mais alto, eu tenho que estar atuando. E lá no Marítimo eu não estava atuando frequentemente. Tinha jogos que eu jogava, tinha jogos que não, tinha jogos que eu estava no banco, tinha jogos que eu não era relacionado. E na Europa é assim, todos que falaram, não, Samuel, pode voltar tranquilo, na Europa é assim mesmo, tem um momento de adaptação, tal. O intuito do Marítimo era me emprestar para alguma equipe em Portugal, aí eu cheguei numa conversa com eles, falei, se for para me emprestar, eu prefiro voltar para o Brasil, talvez para o Botafogo. Eu falei lá, se for para voltar para o Brasil para jogar um Paulistão e jogar uma Série C, eu prefiro voltar para o Botafogo, onde eu tenho um carinho por todos, onde eu tenho uma imensa gratidão pelo clube. Então, se for para voltar para o Brasil, eu quero voltar para o Botafogo. O Botafogo fez a proposta, chegamos em um acordo e eu vim, então, eu vim porque aqui eu sei que eu vou ter uma sequência, aqui eu sei que as coisas fluem para mim, graças a Deus. E como eu falei, se Deus permitiu a minha volta é porque alguma missão eu tenho que concluir aqui ainda, e eu vou concluir, se Deus quiser. Samuel, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Em relação a esse período que você ficou lá em Portugal, foram pouco mais de seis meses, deu para pegar alguma coisa do estilo europeu, do que eles colocam em prática lá para você colocar aqui no Brasil? Deu para pegar nesse pouco período de tempo lá, alguma coisa diferente que você não tinha nas categorias de base, nos clubes que você passou? E se existe alguma cláusula no seu contrato de empréstimo com o Botafogo? Caso você vá muito bem aqui e o Marítimo peça a sua volta, você tem que voltar independente de ter contrato ou não aqui com o Botafogo? Sim. Primeiramente, respondendo a primeira pergunta, quanto ao que aprendi lá, aprendi muita coisa, cara. Realmente o futebol europeu é diferente do Brasil. Taticamente, os caras são bem exigentes, tem que cumprir muito bem a sua função, taticamente. É um estilo de jogo onde joga muito compacto, todos defendem, todos atacam, uma linha defensiva que joga em cima da linha do meio campo, goleiro joga adiantado, muita posse de bola, muito treinamento com poder ofensivo rápido, coisas bacanas. Tanto que a maioria dos treinadores brasileiros estão indo para Portugal fazer o curso. Então não é à toa, os caras são bons, entendeu? Os caras têm passado coisas boas. E treinador que ainda não foi, se for, vai ser uma boa. E quanto, qual é a outra pergunta? Desculpe. A cláusula. Quanto à cláusula, tem uma cláusula assim que o Marítimo me emprestou até 31 de dezembro. Caso eles queiram o meu retorno em agosto, na janela, se eles quiserem, eu tenho que retornar sem eles terem nenhuma indenização com o clube. Tem uma cláusula também de venda, caso alguém queira se contratar, comprar os direitos econômicos também. Tem tudo na cláusula, mas isso aí não estou ligando, como eu falei na entrevista. Eu vim dessa vez para cumprir meu contrato, se Deus quiser eu vou cumprir. Mas a gente sabe que no futebol as coisas acontecem muito rápido, né? Mas se Deus quiser eu vou fazer um grande Paulistão e vou subir esse time para a Série B, velho. Não subiu ano passado, eu vim aqui para concluir isso aí. E vamos subir, se Deus quiser. E eu acho que talvez no futebol possa ter mudado um pouco o estilo, porque jogado na Europa, mas a vontade agarra a determinação. Não vai faltar, talvez um Samuel um pouco mais experiente, um Samuel um pouco mais bem tecnicamente, mais aquele meu jeito aguerrido, aquele meu jeito querer ganhar sempre, vai continuar. Polivalente Samuel, né? Aqui na sua passagem, em todas as competições, você sempre se colocou à disposição para atuar onde o treinador precisasse. Você já foi lateral direito, você já jogou no meio, já jogou como atacante, inclusive com o Márcio Fernandes, e agora está aí o Moacir Júnior. Só que na sua outra passagem pelo Botafogo, o Botafogo tinha o lateral de ofício, que era o Daniel, agora não tem mais, só tem o garoto da base. O Samuel vem como lateral ou continua à disposição para qualquer função? Até goleiro, se precisar. Olha, vocês me conhecem, né? E sabem que onde me colocar eu vou tentar dar o meu melhor, tentar dar o máximo, e estou aqui para ajudar. Quando eu cheguei, eu tive uma conversa com o Moacir, Moacir perguntou qual estava sendo o meu trabalho lá, a posição que estava jogando, falei para ele que eu estava jogando nas duas, que a minha posição de origem é lateral direito, e falei, Moacir, onde você quiser que eu jogue, eu vou jogar para te ajudar, ajudar o Botafogo, independente da posição. Talvez eu não corresponda aquilo que eu tenho que corresponder, jogando talvez de um zagueiro, de um volante, mas hoje a minha posição de origem é lateral direito, e eu quebro um galho também lá na frente, se quiser. Ele, não, Samuel, eu sei disso, tal, acompanhei você no ano passado, e eu conto com você aqui na lateral direita, entendeu que nós estamos precisando aqui também, você é um cara que conhece a casa, tal, falei, sem problema nenhum, Moacir, é a minha posição de origem, e eu não desaprendi a jogar de lateral, então, onde ele optar por eu jogar, eu vou dar o meu máximo. E, taticamente, Samuel, você é um jogador que apoia muito, você é um jogador que tem como característica principal o apoio, essa sua passagem na Europa deu para dar uma aperfeiçoada também no setor, na parte defensiva, a gente sabe que lá o jogador tem que marcar muito e também atacar muito, dentro do mesmo jogo. Essa parte defensiva, porque o Botafogo pode ter você pela direita e o Fernandinho pela esquerda, que são dois alas que avançam muito. nessa parte defensiva, deu para aprimorar alguma coisa? Deu, deu muito. Lá eles prezam muito que o lateral primeiro marque e depois jogue, porque lá a maioria dos times jogam com três atacantes, tanto o time que você joga quanto o time que você vai jogar contra. Então, eles prezam muito que respeitam taticamente a linha de quatro ali, eles falam para o lateral primeiramente marcar e depois jogar. Então, aprendi muito ali, o treinador que lá estava, o Daniel Ramos, que está lá até agora, me deu várias dicas de como está trabalhando ali, que é no estilo europeu mesmo, fechando a linha de quatro e eu pude aprimorar sim, estou mais forte na marcação, mas o meu poder ofensivo continua o mesmo, se Deus quiser, vou fazer uns golzinhos aí pelo Botafogo e fazer aquela comemoração que todos esperam, né? Samuel, no último Paulistão, acho que foi uma experiência, acho que nas experiências difíceis a gente acaba vendo algumas coisas, mas foi um campeonato muito difícil, né? Com aquele gol do Serginho contra o Ferroviário, o Botafogo se livrando e depois a vitória contra o Capivariano do rebaixamento. Agora é um campeonato diferente, mais curto, com duas equipes, só dois caem, mas também a gente vê as contratações dos outros times também muito bem feitas, inclusive com o Botafogo, né? Você vê que esse grupo hoje, com o Marcão, com o Bernardo, que são jogadores já renomados do futebol brasileiro, é um time diferente daquele do ano passado e você acredita que o Botafogo pode brigar por algo mais além de se manter na primeira divisão? Olha, eu acredito que o Botafogo vai surpreender nesse Paulistão. pela comissão técnica que a gente tem, pelos jogadores que foram contratados, jogadores que têm experiência de jogar uma Série A1 do Paulista, jogadores que jogaram Série A do brasileiro, então não é para qualquer um. O Botafogo foi privilegiado por ter contratado uns jogadores desse e também pela estrutura, quem que não quer jogar no Botafogo, quem que não quer jogar uma Série A1 do Paulista? E quanto às contratações, os clubes estão se reforçando porque é um campeonato diferente, né? Onde tem 16 equipes, caem dois, então todos querem chegar e isso é um intuito do Botafogo chegar, classificar, quem sabe a gente não fazer uma final aí. Até então, o Dax foi, o Ituano foi, está tendo espaço para as equipes do interior, antes não tinha, antes era difícil, não vai, hoje tem, por quê? porque os times do interior estão investindo mais, os jogadores estão querendo jogar nos clubes do interior, então o Botafogo tem tudo para surpreender nesse Paulistão. Para fechar da minha parte, eu queria saber como é que você, mesmo acompanhando de longe lá, viu o Botafogo perder um acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, você fez parte do início da trajetória, muito bem, e quando saiu você, saiu Danilo, saiu Alemão, saíram várias peças que acabaram não sendo, tendo reposições à altura. Como é que foi acompanhar de longe essa eliminação e se você se imaginava aqui, talvez poderia ter sido, ter acontecido algo de diferente. Você acompanhou isso, como é que foi, ver de perto o Botafogo perder uma chance que você ajudou a construir? Olha, foi sofrido, meu, acompanhei, lógico, que eu ia acompanhar o Botafogo, torci muito, torci muito, achei que ia subir, achei mesmo, o grande jogo que a gente fez aqui contra o ABC, que eu acompanhei, teve tudo para sair com a vitória, mas o futebol é assim, do outro lado também tem 11, creio que também o ABC era do mesmo jeito, não, dessa vez a gente vai subir, vamos subir, vamos subir, foi sofrido, torci muito o Botafogo, queria estar presente, talvez pudesse estar ajudando, não sei se comigo ia subir, não sei, mas eu queria estar ajudando, mas é assim, o futebol surgiu a oportunidade de eu ir para a Europa, uma compra dos direitos econômicos, que o Botafogo também, isso também gera uma vitrine para o Botafogo, o Botafogo vendeu mais um jogador, se você for parar para pensar, aí o Botafogo em um ano vendeu o Vitor Bueno, o Wesley, Samuel, vendeu mais algum jogador, não sei, mas o Alex, o Léo Coca foi para o Inter, entendeu? Então, o pessoal fala, opa, o Botafogo vem de jogador, e é bom para o Botafogo, o Botafogo vai ficar segurando, daqui a pouco, não vou para aquele clube lá, porque aparece uma proposta, os caras não liberam, então, é uma boa, então, mas, estou feliz por ter voltado, não subiu ano passado, quem sabe, quem sabe a gente suba esse ano, né? Tudo pode acontecer. Samuel, você jogou no Botafogo, em que o time, mesmo que você não concorde, mas o time tinha muita limitação, em vários setores, era um time muito humilde, mas era um time que tinha uma força gigantesca, e parte dessa força, ela era obtida na força do grupo, do conjunto dentro e fora de campo, nas rodas de orações, na sua residência, na residência de outros companheiros e tal, vocês fizeram daquele um grupo forte e vencedor, mesmo tendo limitações técnicas. Agora, você chega num time, teoricamente, sem tantas limitações técnicas, de um nível técnico bem superior, eu queria saber o que você encontrou, atrás do muro aqui, em termos de grupo, o que você viu, o que você está enxergando, e a possibilidade de transformar esse um grupo, também forte, fora de campo. Exatamente, como você falou, 2015 e 2016, nós não tínhamos um grupo assim, que você olhar no papel e falar assim, nossa, só jogadorzão, tenho certeza que dá certo, mas a gente formou uma família, a gente entrou determinado, em busca dos objetivos, jogadores querendo mudar a sua vida, porque ali é a nossa vida, a gente vê a nossa bola, como aquilo que vai mudar a nossa vida, então os jogadores ali se empenharam, você vê aí o Pituca, quem que ia dar alguma coisa, o Pituca veio lá do Matonense, hoje é um dos caras, que não pode ficar fora do time, eu estou mentindo, vocês falam, o Pituca é assim, o futebol é assim mesmo, mas hoje eu chego, vejo um time, com jogadores experientes, que o Paulistão precisa disso, realmente o Paulistão precisa disso, tem que ter, tem que ter uma bagagem, porque não é fácil, você viu aí, o quanto que a gente sofreu, nas horas que tinha que ir, tinha gente que saía, entendeu, quando o bicho estava pegando, ah, esse jogo aí vai ter ganho de qualquer jeito, aí ia contar, só tinha 13, 14 jogadores, entendeu, aqui não, aqui se o bicho pegar, tem cara que pode resolver aí, a qualquer momento, então o Botafogo fez um planejamento muito bom para o Paulistão, se Deus quiser, vai fazer um também para a Série C. Bom, a torcida cantou em coro, né, o general voltou, e a sua marca registrada, na comemoração dos gols, é prestar continência, né, de onde surgiu essa ideia, e se isso te ajuda, em termos de identificação com a torcida? Olha, é, eu não tinha uma comemoração, assim, fixa, né, porque eu nunca fui fazer tantos gols, né, porque era lateral a direita, lateral a direita, mas Malemar dá um cruzamento, pagou uma assistência, aí quando me colocaram no Natal, comecei a fazer uns golzinhos, falei assim, rapaz, tem que inventar uma comemoração, assim, porque é legal, né, ficar registrado, e como eu, eu mesmo me intitulo como um soldado de Cristo, aquele cara guerreiro, que está sempre na frente da batalha, o cara que leva o evangelho de Jesus, que tem Jesus como uma inspiração, que tem Jesus como um mestre, acima de todos os mestres, nada mais justo que eu bater uma continência para Jesus, na hora que eu comemoro os gols, e é assim que caiu nas graças da torcida, a torcida hoje, olha, faz, me encontra, bate continência, mas eles sabem que tudo isso é para Jesus, eles reconhecem, eles veem que Deus é na minha vida, não é uma coisa para engrandecer a mim, não é uma coisa para agradar a torcida, não, é uma coisa para glorificar o nome do Senhor, porque Ele é a minha força, e com isso também, a gente ganha o carinho da torcida, a torcida acaba entrando junto, na alegria, nas nossas brincadeiras, e eu agradeço eles, o general voltou, ficou maneiro, não sei de quem foi a ideia, mas ficou legal.